e na fase 2 nós jogamos aqui os três dentes de alho e aí vamos agora apertar apertar esse limão para tirar todo o suco dele os dois essa é a fase agora aqui agora é o seguinte quanto mais você amassar esse limão aí melhor entendeu a quem tem uns martelos aí de madeira melhor um socador eu tô usando aqui um martelo de bater carne improvisado e aí a gente vai tocando o limão também a medida que ele vai ficando mais esquentado vai ficar mais fácil de você também ir socando ele aí uma colher de pau já resolve entendeu já resolve depois você vem você tira cada alho corta ele aqui fora e volta de novo com ele lá para dentro entendeu você vai colocando água a gosto para a quantidade que você quer obviamente para dois limões e três cabis três dentes de alho vai vai daí uns umas duas três xícaras de chá entenderam vai apertando bastante o limão vai apertando bastante o alho já tá cortado já tá derretendo tá quase pronto o chá da vovó espanta corona não precisa dizer quem é um artista né E aí